São tempos difíceis para os herbívoros do norte da ilha nublar. Cássio está caçando um chungungossauro. E a luta já está na sua etapa final. O animal está muito ferido. Seu pai Calígula já abateu um parasaurolófo mais adiante. Cada um vai ficar com uma presa. E Cássio abate o seu. A desordem ocupa o norte daí. A ausência dos predadores supremos abriu espaço para vários dinossauros de médio porte e carnívoros entrarem em ação. São várias bocas caçando soltas no norte da ilha. Às vezes é melhor você ter um grande predador dominando a área. Do que vários de médio porte buscando a dominância. Com a ausência de Zeus e Netuno, abriu espaço para a disputa entre vários carnívoros, que saíram de seus esconderijos, suas vidas discretas e agora estão no meio do gramado caçando a luz do dia. Como o alossauro que vemos aqui. Que logo é desafiado por um métriacantossauro. A luta começa. Os carnívoros de médio porte são tantos que os confrontos passam a ser frequentes. O alossauro é mais forte que o metriacantossauro. Mas esse metriacantossauro está se saindo bem na lua. Ele é mais ágil e consegue morder o alossauro duas vezes seguidas. Mas a força do alossauro é muito maior. E sua mordida faz muito mais estrago. Uma mordida do alossauro vale por mais de duas do metriacantossauro. E ele morde o animal. Os dois predadores se estudam. O metriacantossauro é mordido novamente. E agora está fora de combate. É só finalizar. E é o que o alossauro faz. Matando o metriacantossauro. E o resultado esperado é o que acontece. A vitória do alossauro. Mas ali adiante. Já encontramos um outro predador. Um pouco mais poderoso. Um ceratossauro. Velho inimigo do alossauro. E ele observou essa luta de longe. E enxerga agora. Uma oportunidade de roubar aquela carcaça. E até mesmo de matar o alossauro ferido. Ele sabe que o alossauro foi mordido. Sabe que ele está sangrando. E que não está 100% em sua forma física. Poderia ser uma boa oportunidade desafiá-lo para uma luta. Mas o alossauro é poderoso. Sentindo-se desafiado. O alossauro avança. Para proteger sua carcaça. E o seu lugar na cadeia alimentar. Na hierarquia. E ele se aproxima do ceratossauro. Mesmo ferido. E o encara frente a frente. Os dois predadores estão a um palmo de distância. Mas nessa guerra de nervos. O alossauro vence. E o ceratossauro resolve desistir. A carcaça vai ficar mesmo para o alossauro. Seu dono. O anquilossauro vaga lentamente. Velocidade não é muito seu forte. Ele confia mais na sua blindagem. Na sua defesa. Ele é capaz de se defender. Contra muitos dos carnívoros de médio porte. Que vemos aqui. Não precisamos nos afastar muito de lá. E encontramos um majungassauro. Mais um carnívoro de médio porte. Caçando nos gramados da ilha. Os herbívoros estão todos assustados. Para onde eles correm. Bocas e dentes aparecem. Mas ainda assim os herbívoros são muitos. E mais um majungassauro aparece. Também caçando. Procurando uma presa. Tempos ruins para os herbívoros. Saudades da época em que o tridente da morte ocupava essa região. O pachycefalossauro está assustado. O pachycefalossauro está assustado. Ele está sendo observado pelo majungassauro. Para onde ele vai? Existem olhos atentos. Tentando caçar. Mas o majungassauro que o mata. É justamente o que ele não estava observando. E lhe pega de surpresa. Esses dois majungassauros não são uma dupla. Mas às vezes eles se toleram. Dos grandes predadores nessa região. Só sobrou Euler. Mas o território é grande demais para lhe gerar o equilíbrio. E mais um confronto entre carnívoros acontece na ilha. O ceratossauro topa com o baryonyx. E o confronto se inicia. Uma tempestade cai. E os predadores começam a trocar mordidos. O equilíbrio existe nessa luta. Mas o ceratossauro leva vantagem na disputa. E o baryonyx foge ferido. A vitória é do ceratossauro. Mas o baryonyx continua vivo. Enquanto isso. O alossauro caça a sua presa. O pachycefalossauro. E o começa a comer. Bem do lado do ceratossauro. O baryonyx não se afastou de vez. Continua por perto. E temos três carnívoros de médio porte. Numa pequena área. O lugar se transforma em um barril de polvo. Prestes a explodir. E para piorar as coisas. O majungasauro também chega. Aumentando o número para quatro carnívoros. Para desespero dos herbívoros da região. Uma das formas do equilíbrio retornar à ilha. A parte norte da ilha. Seria os grandes predadores voltarem e reivindicarem o território. A outra forma são os carnívoros se matarem até sobrarem poucos. Um número aceitável para a quantidade de herbívoros e o tamanho da região. E isso está acontecendo. Já vimos um metriacantossauro morrer. E os carnívoros estão se enfrentando. E estão todos sangrando. Eles trombam de frente o tempo todo. E se estudam. Mais lutas é uma questão de tempo. O majungasauro resolve caçar tenório. Uma péssima escolha. E ele logo vai sentir isso na pele. A chifrada de tenório dói. É violenta. E fere muito. Duas chifradas. É para o animal desistir. E foi isso que o majungasauro fez. E teve sorte. Muitos outros morreriam nessa segunda. Praticamente. Todos os carnívoros estão feridos. E os carnívoros estão feridos. O alossauro. Vem para buscar a sua carcaça de volta. E agora. Ele patrulha ela. Os carnívoros em volta. A querem. Mais um pouco mais afastado dali. Mais uma caçada. Mais uma luta. Calígula. Está caçando um chonto ingossauro. E o mata. Um caçador experiente. Um carnotauro poderoso. Mais um talívoros. Os gramados estão sob tensão forte, os herbívoros estão correndo para todos os lados e os carnívoros se provocando o tempo todo. Majungasauros são animais que gostam de andar solitariamente e eles se implicam quando se encontram, às vezes até mesmo lutam, mas aqui as ameaças resolvem o problema. O Baryonyx ainda ferido da luta com o Ceratossauro, o Rona. Por sua vez o Ceratossauro caçou um Maiasauro. Esses dois têm contas a ajustar e continuam perigosamente próximos um do outro. O Alossauro é o dinossauro mais forte da área, mas a concorrência aqui está pesada. São dois Majungasauros, um Ceratossauro e um Baryonyx. Um pequeno espaço. E o Estrutiomimos está numa situação bem complicada, cercado por três carnívoros. E o resultado óbvio acaba acontecendo. Ele vira presa do Majungasauros, um deles. O outro Majungasauro se aproxima e agora sua carcaça é objeto de desejo. Agora estamos na parte central da ilha, onde fica o Grande Rio Braia. E encontramos Morte Negra. E ela está em ação, abatendo um Paxefalossauro. A sua feição escura explica o porquê de seu nome, Morte Negra. É a última visão que um Herbívoro vê, é o seu focinho preto, antes de morrer. Mas aqui as coisas estão em ordem. Existem dois grandes predadores dominando a área. E os de médio porte estão sob controle. Aramis está caçando. Mas ele deve tomar cuidado, pois existe o Morte Negra de um lado e Zeus do outro. A carcaça entrega a atividade de predadores. E aí está o dono dela. Zeus. Um dos dinossauros mais poderosos de toda a ilha. Zeus foi o responsável pela morte de Netuno. Netuno foi um dos espinossauros mais poderosos que já existiram. E Zeus o matou. Isso faz de Zeus um dos dinossauros mais poderosos que já existiram. O seu poder exala. E por onde ele passa, os animais se afastam abrindo passagem. Ali perto, Aramis enfrenta um anquilosalvo. E recebe a dolorosa rabada na cara. Uma marretada. Mas ainda assim ele se recompõe do golpe. Ele morde o anquilosalvo. O deixando muito ferido. Ele rompe suas defesas e o mata. E um pouco mais a frente também no Hillbrye. Seus está atacando um nodossauros. E o mata rapidamente. De forma fácil. E este grito é para o seu rival. Morte Negra. Que também está em algum lugar dessa região. E eles têm contas a ajustar. Dinossauros poderosos como Zeus, Morte Negra, Netuno, Euler e outros. São imprescindíveis. Sua ausência gera desequilíbrio. Eles são como uma força policial. Mantendo a ordem do lugar. Amém.